Olá, galera! Tudo bom com vocês? Boa noite! Aqui é Doriana Tamburini e meu amigão. Convidei ele de novo para a nossa live, porque... Nossa live, nosso programa. Aqui não é live, não. Aqui é programa. Então, nós estamos no programa... Oi? Eu vou te falar uma coisa, tá a harmonia cósmica e tá o cristal cósmico, porque eu também já vou fazer junto com você, tudo junto. Mas tudo de uma vez, é legal. Então, hoje a gente veio aqui para conversar com vocês sobre uma questão que, obviamente, persegue todo mundo, persegue a mim, persegue vocês, persegue o planeta, que é dinheiro. Dinheiro. O dinheiro, as pessoas me perguntam, mas dinheiro é uma coisa que a gente não queria depender, mas depende o dia inteiro. Falei, é verdade, a gente depende do dinheiro, precisa dele, né? E temos algumas questões para resolver do nosso inconsciente, daquilo que botaram na nossa cabeça e aquilo que a gente de verdade precisa e quer. Então, hoje nós vamos fazer uma... Não é apologia exatamente, mas nós vamos destrinchar algumas crenças e umas questões que eu acho importantíssimas de dinheiro. E eu já vou lançar uma coisa aqui para o Dorinho. Dorinho, vamos fazer uma coisa? Eu vou te falar, são muitos anos que eu faço em espaços o trabalho do dinheiro, que eu chamo de lavagem do dinheiro. E essa lavagem do dinheiro, durante todo o tempo que a gente fez, em vários espaços, especialmente do sul, né? Eu viajei muito no sul do país, era lavando o dinheiro fisicamente. As pessoas ficavam chocadas. Você vai fazer lá... Você vai lavar o dinheiro? Vou fazer lavagem de dinheiro. Lavava com sabão de coco para tirar a magia, para tirar aquela imagem de sujeira, que todo mundo tem, que o dinheiro é sujo, porque passa por muita gente. Depende pela mão que passa, né? Eu acho que se a gente lavasse todo mundo o nosso dinheiro, ia ajudar bastante. E como nós pegamos menos em dinheiro, cada vez mais em cartão, o dinheiro está ficando plástico só e virtual, né? Plástico e virtual. Então, eu acho que lastro é uma palavra que precisa voltar para o nosso habitual. E esse dinheiro, o que a gente fazia nesses grupos? Vou falar primeiro isso, porque foi muito legal, durante muito tempo, acho que uns sete anos que a gente vem fazendo isso. Cada um pega uma nota, nota de 2, de 5, de 10, de 20, de 100. Pega moedinhas de todos os tipos que puder ter, inclusive estrangeira. Teve gente que falou, posso levar dólar? Pode, pode levar o que você quiser. Bom, a gente lavava o dinheiro, depois a gente passava na água limpa e depois passava no amaciante. Sempre fazendo aquele tom de você é meu, você é da humanidade e ele vai circular. Você tem que circular para o bem de todos. Depois que a gente fazia isso, a gente secava bem e a gente colocava num alguidar de barro, depois, e deixava ele assim como se fosse em pétalas, sabe? Ficou sempre super bonito. Depois a gente jogava especiarias, canela, cravo, grão de café, grão de milho, enfim, o que cada um queria. Cominho, tinha gente que levava pimenta, o que quisesse, cada um levava o que queria. E depois a gente acendia uma vela no meio, deixava uma velinha acesa bem no meio, durante o período que a gente estava lá, lógico, né? Depois levava para casa, pagava, cada um levava seu potinho para casa e continuava fazendo, às vezes, pedidos, às vezes, enfim. A gente aprendeu com uma senhora chamada Leia, lá no Rio do Sul, numa casa que eu amei trabalhar, que agora eu não estou viajando mais, então nem me proponho, mas na casa Fraternidade Universal dos Filhos de Órion, do meu amigo Cordeiro, que é muito querido, e aí a gente fez lá a primeira vez, desse jeito, entregando para o senhor do Pataco. Olha que interessante. É preciso te contar uma depois, mais ou menos, aí você... É mesmo? É, exatamente. E aí a gente entregou para ele, o senhor do Pataco, qual era a história. Ele queria ver a energia circular no mundo de dinheiro. Então, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que entregar, na última terça-feira do ano, sete moedinhas... sete? Não, 21 moedinhas. 21 moedinhas, tinha que pegar uma em cruz em T e entregar essas moedas. E na primeira terça-feira do ano, eram sete. Olha que interessante, né? E a gente foi fazendo isso, eu fui ensinando para as pessoas, fui fazendo, fazendo... E toda vez que eu fazia a lavagem, eu falava assim, vai para a Lava Jato. Vai para a Lava Jato, a Lava Jato vai trazer de volta o nosso dinheiro. A Lava Jato vai trazer de volta o nosso dinheiro. E eu pensava no coletivo. Nosso dinheiro, coletivo. E você vê que a Lava Jato é atacada violentamente, mas ela trouxe de volta. Mas, como disse bem o nosso atual ministro hoje, eles tiraram 10 trilhões do Brasil. Cara, não é brincadeira. Então, eu fico pensando... O que faz as pessoas... Agora, descobriram um cara aí que tem 46 imóveis em Miami. Um deputado. Que eu nem sei quem é. Mas só isso ele tem, entendeu? 46 imóveis. Nossa, muito pouco isso. Fora o que cada um tem de viagem, né? Porque são as viagens internas que eu penso. Então, assim... Qual é a viagem de cada um desses caras que fazem isso? Que tiram de uma população, né? E que põe no bolso, põe na comida, põe em luxos. Quando essa é uma nação que tudo que planta dá. E a verdade é essa. Tudo que planta dá aqui. Então, Dorinha, eu fiquei esses dias, sabe? Conversando comigo mesmo. E me vinham muito algumas ideias e tal. E aí me veio uma coisa. Hoje de manhã, que é espetacular. Hoje de manhã veio. Eu acordei. E, assim, muito agradecida. Não sei o que deu entre ontem e hoje. Não sei qual dos trabalhos que a gente fez. Que o sentimento de gratidão... Sei lá, explodiu em mim. Ontem e hoje. E me veio assim. Se até o vosso mestre falou que vocês são deuses... Por que vocês não assumem? E eu fiquei assim. É. Por quê? Por que a gente não assume que é Deus na Terra? É verdade. Assim, porque vocês... Porque vocês confundem o deus ego com o deus divindade. Então, esses caras que se acham deus hoje... Que tem o poder, que tem a fama, que tem o sucesso... Agora a fama está ficando feia, né? Está bem feia. Mas eles sempre foram idolatrados de alguma forma. E agora... Quer dizer... Não por nós, né? Mas por muita gente foram idolatrados. E aí eu fiquei pensando... Eu disse... Nossa... Jesus, no alto da sua sabedoria, já nos disse... Vós sois deuses. E por que a gente não age como? Porque nós somos ensinados a ser pobres. Miseravelmente pobres. E nós aprendemos. Nós aprendemos muito bem. Se você pensar bem... Olha... O Vaticano. Eu sou filha de Roma. Eu nasci no Brasil, mas meus pais... Os dois são de não sei quantas gerações de romanos. Eu não quis nascer em Roma mais. Chega de Roma. Vamos pôr Roma no espelho. Vamos pôr Roma no espelho vira o quê? Amor. Vamos mudar o tema. Vamos mudar os rumos. Vamos mudar essa lógica que não faz interesse. Então me veio... Tudo hoje de manhã. Eu pensei em 10 milhões de coisas, né? Me veio assim... Se nós somos deuses... Por que não nos consideramos deuses? Porque nos tratam mal e a gente admite. A gente permite. Porque nos dizem que somos menos e nós acatamos. É verdade. Então é preciso pôr o ego em outro lugar como serviçal. Ele é servo da divindade. Sim. E aí, Dorinho, vou lembrar uma frase que eu amo de paixão, que eu conto sempre que eu posso. que diz assim... Deus... Não. Enquanto nós humanos... Enquanto nós humanos buscamos nos divinizar... Deus, em toda a sua humildade dentro de nós, busca se humanizar. Você sabe que você está falando a verdade, Dor? Porque eu vou falar três coisinhas. Uma que você começou a falar do dinheiro, aí eu vou falar a minha parte. Eu pego, normalmente... Eu fui para a postilha com a carne e lá eu trouxe os pesos de lá, né? E eu tenho uma mania agora, que você faz tempo que a gente não se vê lá no Galáctica, de pegar o dinheiro e fazer... Colocar o sal grosso protegendo o meu dinheiro, colocar no prato branco, encher de mel nesse dinheiro, colocar as 21 moedas, aí eu começar a colocar os grãos, colocar as ervas, colocar tudo isso. Olha! E pedindo a minha prosperidade. No meio eu coloco uma maçã, abro em quatro. Dentro dessa maçã eu coloco o mel e vou sentir dourado, pedindo dinheiro para aumentar tudo. E aí, quando eu estou mais animado, eu coloco um pano dourado no chão, aí eu vou pedir para o Ixu do ouro, para ele trazer o ouro, a minha saúde, aquilo que está no meu livro-arbítrio e aquilo que eu mereço, né? Isso é uma das coisas. Outra coisa, eu fiquei indignado, eu fiquei muito indignado, porque eu cheguei no Mato Grosso e a gente foi na churrascaria, lá é super barato, você come carne lá. Só que eu fui para um sítio, na Serra do Rocador, e a gente posou lá, dormimos em rede, eu e a Karen, tudo, e eu fui no açougue comprar carne. E todos os frigoríficos são em Mato Grosso, eu fui em Mato Grosso mesmo, pois a carne lá era 3, 4 reais mais caro do que aqui, sendo que a carne, eles explicaram, a carne sai de lá, vem para cá, para São Paulo, e volta para lá. É uma coisa bem louca nos açougues, foi a explicação que o dono de um açougue me falou lá. Eu achei incrível isso, um absurdo. Total. Como que eles fazem isso com a gente? Não é verdade? É o que você falou, fora do Brasil, vai para lá, está tudo, ele com tantas casas, por que ele está com tantas casas lá? Porque de algum jeito, o dinheiro tem que circular, mesmo que seja de um estado para o outro. Não, lá em Miami, foi para os Estados Unidos, é para fazer lavagem mesmo, eles precisam lavar o dinheiro. Sim. Então, é horroroso a forma como isso está sendo tratado, quer dizer, em vez de ir para os hospitais, em vez de ir para a saúde, em vez de ir para a segurança, para a educação, eles ficaram fazendo essa bandalheira toda. Aí depois eles acham ruim, ontem eu fiquei sabendo que teve uma invasão aqui na Lespe, em São Paulo, que foi uma coisa horrorosa. Quer dizer, a revolta deles é a base de briga, e é muito triste. Mas por quê? Porque eles estão sem dinheiro. Eu vou falar mais aí. Você falou do zika vírus, então vamos falar de uma coisa diferente. Zika vírus, o pessoal está preocupado, até comentei com você ontem, com o zika vírus, por que eles não tratam de limpar as praias, tratam de limpar os rios, que os rios estão invadindo as cidades, a praia, o que está acontecendo? Está tendo aquela ressaca? Os ventos, por que eles não melhoram as escolas, colocando o que seja parafusos, não pregos, parafusos simples? Por que eles não melhoram as estruturas dos lugares por aí que estão sendo levados? Porque ainda não temos pessoas com consciência. Nós, nós, cidadãos brasileiros, porque a gente pode ser intergaláctico quanto for, mas aonde a gente está vivendo, onde a gente nasceu e ou está vivendo, está sendo chamado a uma cidadania. E precisa ter uma cidadania planetária. O que é isso? Quando o pessoal metia o pau em mim, não se mistura espiritualidade com política. Falei, mas eu não sou politiqueira, é a minha cidadania, é justo eu lutar pelo meu país. Eu luto desde que eu tenho 18 anos? Eu sempre lutei pelo país? E outra coisa, você vê como as pessoas, elas falam, ah, eu não estou sendo abduzida, eu não estou sendo atacada, eu não estou sendo isso e aquilo. Eles estão entrando de que jeito? Eu te dando os cartões de crédito, você é com nome sujo, você que tem um nome assim, e de repente está entrando, da onde está vindo esses cartões? Da onde está vindo isso aí? Veja aqui. Que você, pelo nome sujo, você consegue ter um cartão hoje. Não estou criticando, lógico, eu também, meu nome não está bom. Eu queria um cartão, mas eu falei, não, porque se está desse jeito, é porque no momento não é para mim ter um cartão. Então, eu penso desse jeito e falo, será que o pessoal não está vendo o que eles estão usando por algum jeito? Mas você é consciente, isso é o que eu disse, precisa ter consciência, senão a gente não vai sair do buraco que nós estamos. É verdade. Entendeu? Então, assim, como todas essas coisas ficaram falhas, e agora nós estamos tendo uma direção diferente, há uma balbúrdia, todo mundo reclama, todo mundo assim, né, lógico, quem não está mais sendo favorecido, vamos colocar assim, que assim a gente não recebe ataque de ninguém. A verdade é essa. Porém, nós precisamos ajudar todo mundo. Então, como que você faz para ajudar todo mundo, relembrando isso que Jesus falou, vós sois deuses. e não cair, né, na frequência do ego. Porque o ego, ele é a força que nos ajuda a materializar o que o espírito deseja. O espírito vem com um plano divino aqui. E a gente descarrilhou, saiu, nós aprontamos, claro, todo mundo, ninguém é santo aqui. O santo só subiu para ser santo depois de tudo que ele sofreu. seja na vida que ele era santo e sabe Deus os karmas anteriores, né? E a gente não tem que ficar fuçando a vida de ninguém, mas a verdade sempre vai ser essa. Ninguém é santo agora, de uma hora para a outra. Bom, então, o que eu pensava sobre essa questão da gente ter, como que a gente domina esse ego, porque também tem umas escolas que falam tem que matar o ego. E a pessoa se anula, não é essa a história. O ego tem que ser educado. Se você começar pensando que o ego começa quando a criança nasce, ela já recebe um nome, uma identidade, ela é filha de pai, mãe, X, Y, Z, tem uma identificação. Então, só o fato dela nascer naquele histórico, ela já tem uma força planetária gigante. Então, o ego dela começa a ser formado ali, a partir até do nome que ela ganha. E aí, como que é a relação dos pais com o dinheiro? O que é dinheiro para cada um dos pais? Então, dependendo do que é para cada um, vai influenciar por bem ou por mal. É verdade. meu pai me ensinou que eu precisava trabalhar. Então, eu com 18 anos fui trabalhar e trabalho até hoje. E ele me fez ter a sensação, a noção, a responsabilidade, mas ele teve também as suas falhas em me dar uma direção para certas coisas. E está tudo certo também, tive que aprender essa direção por minha conta. Não tem problema nenhum. mas eu percebo onde que a gente às vezes dançou, teve dificuldade. Como meus pais, apesar de serem romanos, minha mãe ter sido católica, apostólica, romana, na verdade, ela era espírita e ele adorava um budismo. Meu pai acendia palitinho para os antepassados, como ele falava, bom, vou acender um palito para os meus antepassados. E era palito japonês mesmo, ele comprava na liberdade. Então, eles tinham uma relação espiritual e não religiosa, eles não gostavam de religião, mas eles gostavam da parte espiritual, eles honravam cada um do seu jeito. Mas o dinheiro para eles, como eles vieram da guerra, dinheiro era uma coisa sofrida, dinheiro não era aquela coisa fácil. Mas meu pai foi industrial e ele acabou vencendo na vida e fez muita coisa legal, era dono de uma indústria. Não, desculpa, foi um erro aqui. Ele montou indústria, ele comprou casa, ele fez uma casinha lá no Guarujá quando eu nasci e ele não tinha nada quando eu nasci, ele teve que fazer uma casinha por causa da minha problema que eu tinha, que tinha que tomar iodo, acho que era tiroides. Enfim, por circunstâncias. e depois ele foi galgando e foi fazendo outras coisas, outras coisas, essas coisas, ele se tornou um cara bacana, legal e tal. Mas, mas, eu percebi aonde ele também descarrilhou, entendeu? Porque sobe para o ego. Ele não se manteve naquela história dele, normal, não sei se porquê, crescemos todos e aí ele não se viu mais tanto na obrigação de, ah, vamos manter tudo assim, né? Cada um fez o que quis das suas vidas, nós, filhos, também fizemos. O que que a gente entendeu? Eu, eu digo que eu fiz uma escola com esse pai, sem dúvida nenhuma, para mim, foi uma, de uma riqueza imensa. Mas, ele sempre ensinava que dinheiro era duro, apesar de eu ter feito 10 mil leituras, cursos, por minha conta, por minha conta, desde nova, do Joseph Murphy, falando das leis da prosperidade, falando da mente que era a mais poderosa que tinha que dar atenção para isso, que o ego tinha que ser subordinado também, de outras palavras, né? Ele dizia isso, que o ego tinha que andar no trilho para obedecer o espírito, porque o espírito tinha o plano. E isso era uma coisa que me ajudava muito a entender um pouco mais as partes materiais, porque, imagina, eu toda espiritualizada ia para a rua vender lingerie e ficava chocada com certas coisas que eu via desse meio, desse mercado, né? Porque é muito comercial, industrial, traíra, coisa que todo mundo acha que não tem na espiritualidade. Imagino que nós vimos de traições desde que eu entrei para a espiritualidade é uma brincadeira, roubo, muito roubo. Então, assim, na boa, para que serve esse dinheiro? De onde vem essa fonte? Para que precisamos de dinheiro? Para a troca? Porque, senão, nós vamos voltar para o escambo, né? Você me dá um quilo de arroz, eu te dou um quilo de feijão. Eu vou plantar feijão, você plantar arroz. Não pode mais ser assim. Nós temos que andar para a frente. Daqui a pouco, em algum momento, não vamos precisar mais disso, mas, por enquanto, ainda precisamos dessa troca. Mas, o que eu penso é, como que a gente lida com essa energia do dinheiro? Por que que todo mundo estica e puxa esse dinheiro cada um para o seu lado? Especialmente os gananciosos, porque você pode ver que o cara ganancioso, quanto mais tem, mais quer. Sim. Ele fica louco, ele fica louco. Esses caras todos aí dos parlamentos e dos congressos da vida e tudo, eles estão em abstinência, porque o nosso chefe lá não deixou mais esse dinheiro andar lá solto. Você entendeu? Então, o povo, o povo dessa turma está enlouquecido sem dinheiro. Por que que está esse estica e puxa? Aí eu vou te contar ao que eu sinto e o que eu pensei muito nesses dias. Eu já vinha pensando sobre isso, aí depois ontem, quando a gente acabou conversando mais algumas coisas, me deu mais estalos, mais... E aí, me vem assim, quando você precisa realizar alguma coisa de verdade, as coisas importantes para essa realização não começam a abrir caminho para elas? Sim. totalmente. Você não sente independente do dinheiro? O fluxo te leva onde você precisa ir? Eu fico naquela frequência, eu quero uma coisa, eu vou atrás. É que eu, que nem o programa que eu fiz hoje de manhã, todo mundo fala, olha, é fácil a gente jogar a culpa nas pessoas, jogar a culpa nos outros, mas nunca nós assumimos nossas culpas. E o dinheiro, ele ajuda a gente na troca. E a gente tem que ser quem nós somos. Então, ele não só ajuda, ele é o meio de troca. Ele não é uma ajuda, ele é. E quando ele é, quando ele é, ele se torna uma personificação divina. Quando ele é honrado, quando ele faz o que ele veio para fazer, é esse o ponto. quando o teu dinheiro faz o que veio para fazer, vai dar frutos. Entende? Então, me dá uma sensação de que esses caras, além deles fazerem as lavagens e os roubos e estão nessa crise deles, é porque eles estão, o que acontece quando uma pessoa está com abstinência? De qualquer coisa, de doce, de açúcar, de cigarro, de maconha, do que for, do vício. É um vício, virou um vício. O vício vem do mau hábito, Dorinho. Sabia? Todo vício começou como um mau hábito. De onde começou o mau hábito? Dentro de casa. O mau hábito começa dentro de casa, precisa de correção. Precisa de gente falando alguma coisa para as pessoas. Seja quem for, qualquer tipo de coisa que está descarrilhada, é ruim. Descarrilhada já nesse sentido de vício que eu estou falando, entendeu? Qualquer vício, não importa. Ah, eu gosto de tomar Coca-Cola. Aí você toma três litros de Coca-Cola por dia, como é que você pensa que você vai estar daqui a três anos? Dodô, é que nem eu. Eu deixei, eu estou fazendo o programa sempre às nove horas na quarta-feira. Aí eu estava tomando banho e o nosso amigo lá, o meu guardião, chegou em mim e falou, quando você vai parar de ser preguiçoso e fazer o programa cedo? E eu acordo normalmente oito e meia, nove horas, estourando essa faixa, entre oito e meia e nove horas. Ele falou, para de ser preguiçoso, você precisa estar passando mais coisas para as pessoas, passando algumas coisas. Informações. Informações. acorda cedo, pois, olha, te juro, quando dá cinco e meia, eu desperto, já faço o café para o Karen, quer dizer, e o meu dia está rendendo bem mais, quer dizer, eu pude mudar de um bom jeito. Claro. Eu estou aqui fazendo o programa. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Levei um puxão de orelha e tive que escutar, né? E o tudo é quando você escuta do espiritual, né? Aquela vozinha. Mas é porque é realmente a voz da razão. É a voz que realmente te chama, é isso que eu estou dizendo, da correção. Nós precisamos de correção. A correção começa dentro de casa. Se a gente não tem mais mãe e pai para chamar a atenção da gente, vão vir os nossos guias, nossos eu superiores, os guardiões, os anjos. Alguém tem que vir para dar um puxão de orelha. Senão, a gente não estaria fazendo o que está fazendo hoje. Então, voltando para a história do ego, o ego tem que ser disciplinado. Então, o que o teu guardião fez com você? Te botou na linha. Verdade. Botou na linha. E disse, nego, você sabe tanto, você tem uma TV na mão hoje, para que você vai desperdiçar? É verdade. É verdade? Então, ele fez o trabalho certo e você entendeu como um ego educado e disciplinado, você foi fazer o serviço. Sim, é verdade. Aí a gente tem que lembrar, tem que lembrar outra máxima de Jesus. Outra máxima. Quando dois ou mais estiverem em meu nome, eu lá também estarei. Sim, verdade. Então, quando isso acontece, é totalmente abençoado. E então, você pode ver que a partir do momento que você teve esse chamado e respondeu, provavelmente o dinheiro fluiu mais. Sim, verdade. Verdade mesmo. É simples, eu não sou mágica. Nem sou vidente. É o natural. Dô, vou te contar uma... Quando cumprimos a nossa parte, o fluir da energia anda e então as pessoas que realmente precisam de nós vêm até nós. Esse é o ponto. E eu vou te falar uma coisa que foi muito incrível. Eu estou com a TV Galáctica há dois anos. Eu e a Karen. E a Karen fala para mim, faz o programa, faz o programa. Eu falei, não, cara, eu gostava tanto da rádio mundial, tanto, tanto, tanto. aí eu tenho vontade de voltar para lá. Aí eu fiz o programa segunda-feira, sete da manhã, o primeiro programa. Fiz o segundo, terça-feira. Hoje, te juro, Doriana, eu comecei a gaguejar, comecei a gaguejar, comecei a fazer, comecei a sentir aquele friozinho no estômago, como eu sentia lá. que a TV Galáctica entrou dentro de mim. E eu falando errado, ainda eu falei hoje com o Sanatia, você sabe a minha dificuldade às vezes de falar as coisas, de ler, de escrever. E, de repente, as pessoas falam que eu gosto de você, a sua humildade, o seu jeito de fazer. E isso foi tão importante para mim. O Sanatikumara, que você conhece, hoje ele falou para mim, inclusive, vou até te falar o nome do mestre aqui que ele falou, que ele falou assim, você sabia que esse mestre era analfabeto? Até eu anotei aqui o nome dele, que ele falou assim, quando alguém falar alguma coisa para você, W. Lansing, W. Lankins, Lankins, ele falou que o mestre, ele fez uma palestra e ele falou assim, vocês me desculpam por eu ser analfabeto, por eu nunca ter estudado e eu ter errado, ele não errou uma palavra. Aí ele falou, Dorin, quando Deus te dá o dom da palavra, a pessoa vai entender aquilo que você está passando, não importa o jeito que você fale, importa o jeito que você está falando. sem dúvida. Sem dúvida. Estou me sentindo uma nova pessoa, quer dizer, eu precisei levar o puxão de orelha, precisei mudar meus hábitos, que era acordar à tarde, agora acordar cedo, e são agora quase dez da noite, nove da noite, e eu estou ótimo. Graças a Deus. E graças ao seu guardião. E graças ao seu ego que está educado. Lógico que a gente tem que ver todos os lados. Sim. E é por isso que a gente está fazendo isso hoje, para mostrar para as pessoas que quando a gente vai pelo caminho que é o correto, ah, como é que eu vou saber que eu estou no caminho correto? Simples. Veja se você está se dando bem com o que você está fazendo. Se não estiver se dando bem, começa a conversar com seus guardiões, com seu anjo de guarda, com seus superiores, enfim, com a sua galera, porque isso aqui eu chamo de staff divino, cada um de nós tem a sua equipe, tem que entender que nós fazemos parte de uma grande equipe. E o pessoal acha engraçado quando eu falo, mas Deus está dentro de nós. Meu filho, quando era pequenininho, falava assim, aonde, mãe? Aonde que eu não estou vendo? Ele olhava para dentro dele, assim, falava, aonde, mãe? Falei, não, filhinho, você tem que ver com os olhos daqui, daqui, é outro olho que você vai enxergar. Ah, então ele fechava o olho e ficava quietinho para ver se ele via o Gabriel. Então, é isso, quando você consegue de verdade se entregar para a espiritualidade em outros termos, que não são mais estes que a gente está habituado, que é do ego, do desvario, da ganância, da avareza, então começa a mudar a frequência. Quando essa frequência começa a mudar, eu falo que a gente está agora em quarta dimensão, nós ainda iremos para a quinta dimensão, claro que pode ter um boom maravilhoso, se Deus quiser, vai ter, mas por enquanto nós não estamos, não, em quinta dimensão, não sei o que esse povo está falando que está em quinta, nós ainda estamos treinando a quarta, que é onde está uma morada de espíritos enorme, tem um monte de gente agora vendo espíritos, a torta e a direita, e adivinha quais são os dois piores movimentos desses espíritos, Dorinho? Sexual. Sexual e dinheiro. O apego do sexo e o apego do dinheiro fazem eles ficarem aqui desesperados ainda. Não, minha mulher pegou tudo que é meu, ela não pegou, ela recebeu de herança, você foi embora e ela ficou. Ela não pegou nada, é direito dela, sabe assim, de ter que fazer terapia em morto? Certo. Tem que fazer terapia com esses caras, porque gente, não é possível, eles não entendem, eu não fico doutrinando o espírito, não, eu não tenho essa habilidade, mas eu tomo as explicadinhas e depois mando para minha equipe para eles explicarem até melhor, mas a conversa, a conversa, com esses dinheiristas, materialistas, ainda dá para ter essa conversa assim, mesmo que seja truncada. Agora, com a história de sexo, não dá, né, porque é adicto mesmo, é magia, são caras que vêm magiados e querem magiar e entram naquelas histórias de sucubus e íncubus, é uma doideira. E tem que ter uma boa equipe de magia para destronar isso aí, você sabe bem, né? Sei bastante. Então, essa... Inclusive, eu tenho uma história para te contar, eu e a Karen fizemos uma palmetria numa senhora, faz uns quatro anos, em duas senhoras, faz quatro anos, o marido tinha falecido há dez anos, pois ela ainda dormia com o marido com o defunto do lado, ela foi... É uma coisa incrível a gente contando, são duas amigas, uma tinha oito anos, que o marido ainda dormia na mesma cama com ela e ela queria sair com esse marido, ela queria mudar, ela morava em São Paulo, queria mudar para Santos. E nós tivemos muito trabalho, porque eu trabalhava com a desobsessão do Kardec, na época eu trabalhava no Kardecís, pois tive que fazer uma maior conversa com eles, para eles largar as duas. O cara, ela falou que não tinha outro namorado, não queria outro marido, porque o marido dela, toda noite, ele satisfazia ela. Eu fiquei, sabe, assim, na época eu não entendi. Hoje eu entendi até, eu entendo melhor hoje, mas há quatro anos atrás eu não entendia totalmente isso, que poderia acontecer. Sim. De novo, é um vício, né? vira um mal hábito, é isso que eu falei, começa com o mal hábito e vai virando vício. Sim. Então, veja, é o estica e puxa de uma única coisa que nós chamamos de energia. Sim. Energia. que nós chamamos de todo mundo quer a nossa vitalidade. Todo mundo quer aquilo que é nosso. E você acha que esses bambambã aí que se acham os donos do Brasil não querem também? Os que acham os que se acham donos do planeta Terra. Entendeu? sempre vai ter aquela máfia, aquela ONU que dizem que é do bem e não é. É tudo um Vaticano não é do bem, não sei quem não é do bem. Tem um monte de gente que não está lá para a divindade e sim para o ego e para os seus interesses pessoais de dominação. porque esse é um planeta em que os seres foram trazidos para cá ou gerados aqui só para a dominação no começo. Certo. É verdade. E quando entrou quando entrou de verdade um povo que veio aqui para a civilização para a história bacana já tinham os maus hábitos. Já tinha uma galera que tinha feito uns pepino grandes aqui. Então não teve nós não tivemos nenhuma moleza como humanidade nem como planeta. Não foi fácil. Se você pensar que parte da matéria-prima da Terra é... Vou contar uma coisa de louco aqui, tá bom? Uma coisa que eu só falo em aula, mas eu vou contar. Como se tivessem mil chips, milhões, zilhões de chips no espaço. Certo? De guerreiros que foram dizimados na Guerra das Estrelas. Você sabe que o bendito Star Wars aconteceu de verdade, né? Então, milhões, milhões de seres, sejam soldados, comandantes, inimigos, todos, tinham um chip neles. Todos. Quando o ser era dizimado ou era morto, literalmente, vários corpos iam embora, o cara desaparecia. Só o chip ficava. Você sabia disso? Não sabia. Só o chip ficava. Nesse chip tinha a centelha divina. Olha que maravilha! O que começou a acontecer por causa do Guerra nas Estrelas? Esses chips voltavam para as bases de onde eles tinham saído, dos corpos que tinham saído de lá. E aí, os muito desses chips no espaço. O que a gente vai fazer com isso? Não tem serventia para nada. Qual é a ideia aqui de manter esses chips aqui? E aí, eles ficaram matutando, matutando, matutando. Até que um dia, por conta da história da criação da Terra, não sei qual deles que teve a ideia, acho que um povo mais ligado a Órion, tinha um povo de Sírios e um povo de Órion nesse momento, mas acho que foi o povo de Órion que falou. Ah, nós estamos para criar aí um planeta novo. Ele vai ser todo de um campo evolutivo. Vocês gostariam de mandar o chip para lá? Porque a gente faz um mix aí, põe no meio da matéria-prima. É verdade. Eles analisaram e gostaram. Você pode ver que a Terra é palco de guerra o tempo inteiro. Torinha, essa Terra não tem paz. Ela fala que ela quer paz, mas ela não cultiva a paz. Por quê? Porque o próprio terreno físico tem todos os chips com todas as memórias. As memórias dos guerreiros, dos soldados. Então, isso é uma coisa que se a gente não pôr a mão na massa, amigo, e estou te convidando para a gente fazer isso, não vai adivinhar, porque morreram todos. entende? Quer dizer, só ficou o chip da centelha divina. A centelha divina não briga entre si. O que briga são as memórias, as lembranças de que éramos inimigos. você sabe que tem uma série passando no Netflix, inclusive eu estou assistindo ela, e essa série fala que eles guardam realmente a memória da pessoa, um chip, e eles chamam o corpo de capa. Ah, é? O que é isso? O que série é essa? Eu vou falar agora para todo mundo, peraí que eu vou pegar aqui, eu tenho Netflix no celular. Vou te falar agora. Porque, olha, é pura verdade isso. É isso que eu estou te falando, eu canalizei uns 10 anos atrás, quando eu estava mais do que 10 anos, eu estava numa história das imagens da Josephine Wall lendo uma coisa de Gaia, lendo numa imagem, eu lia nas... Não sei se você já viu a Josephine Wall, é muito lindo o trabalho dela, tudo de pintura. E aí eu conseguia ler as histórias através de Gaia. Muito legal. E aí foi ela que foi me ajudando a revelar a própria história dela. Um dia eu conto a história inteira de Gaia, que tem a ver com isso. Muito lindo. A gente pode fazer um programa sobre isso. Podemos, sim. Nossa, Gaia é... A história dela é fantástica, muito bonita. Enfim, enquanto você procura aí, vou só dar a finalização disso aqui. É como se tivesse o povo, vamos dizer, todos os os siões, os 144 siões, e o povo de Órion aceitaram, aí o povo de Sírios falou, bom, então, nós vamos ter que preparar a terra com alguns instrumentos de cura, de ferramentas, né? Então, foram eles que, foi o povo de Sírios que preparou toda a nossa parte de agricultura, flora, fauna, os bosques, as montanhas, enfim, tudo isso, mas minerais, vegetais, ah, minerais vegetais, falei, parte animal, parte dos insetos, os fungos, as bactérias, e toda a parte dos seres que voam, né? Os pássaros, entendeu? Os voláteis. Então, é uma história, assim, magnífica, é como se toda essa parte foi pensada antes, muito antes, óbvio, do homem aparecer aqui, para poder acolher uma humanidade que estava destruída. Então, a primeira humanidade que foi atendida foi a própria centelha de Deus. Quer dizer, quando que a gente vai conseguir ter uma ascensão de quinta dimensão mesmo, vai ser quando essas centelhas forem mais fortes e mais importantes, tanto da matéria-prima da Terra, como de nós. Mas se nós não ativarmos e não soubermos dessas histórias, como é que a gente vai honrar? Se a gente não sabe o que está dentro da gente nesse nível tão magnífico e superior, se a gente não entende essa parte de que Deus quer se humanizar, Deus sente tudo. Quando você está sofrendo, Deus sente, quando você está feliz, Deus sente. A centelha divina está dentro, não está em qualquer lugar por aí. Então, tudo o que acontece com você está vivido junto com Deus. E o que é mais interessante, a nossa presença divina está o tempo inteiro aqui, presente, mesmo que a gente não veja. Um dia, muito tempo atrás, eu me dei conta, eu falei assim, nossa, então a gente mora dentro da presença divina? E aí me veio, mora, mora, vocês moram dentro da presença divina. É uma coisa extraordinária. Quando que, dando atenção para a matéria, a gente consegue lembrar disso? não lembra, a gente não faz nem se dá conta disso, mas se a gente devagarzinho for conversando e a gente for falando e a gente for puxando o pessoal para esse tipo de história, a nossa energia volta, mesmo que eles queiram roubar a energia da gente. É verdade. Nós temos um jeito humano de ser que o que é seu volta para você na hora que você dá a força necessária e a atenção necessária para voltar. Eu fazia um exercício mais nova que eu fazia assim, eu puxava a minha linha de fio do Dharma, não do Karma. Fio Dharma, vou puxar meu fio Dharma. E se eu puxo meu Dharma, eu estou trazendo todo o meu quântum energético de volta. Então, essa é outra dica que a gente gostaria que as pessoas soubessem. Fio, quando se fala, você vê que no Facebook hoje em dia todo mundo fala muito, no Instagram, fica centrado, fica com você, se dê a devida atenção. Não é só para o ego, não. Eu sei que para o ego às vezes, um ego que está muito destituído de poder, às vezes, ele envereda até pelo mau caminho, porque fica tão ruim que aí vira Darth Vader, vira tanto que vira o lado do mal. Mas não é esse o tom. O tom é dê a Deus o que é Deus e aquilo que é de César que te sirva no dia a dia para aquilo que te serve. É verdade. Chama Cassina alterado. Simplesmente eles pegam e troca a pele da pessoa. A pessoa tem 300 anos, a memória, e eles podem reprogramar a memória da pessoa também. Está vendo que interessante? E é uma realidade, eu recebi um videozinho que no Brasil já estão colocando chip em vários lugares, tem vários lugares já colocando chip nas pessoas. Então, mas não precisa, nós já temos um chip divino. Então, as pessoas que estão aceitando ser chipadas, Durin, é o jogo delas. Isso nós não temos nada a ver com isso. Quem quer ser chipado será. Tá bom. Eu já estou chipada pelo meu divino, entendeu? A Karen falou hoje que a gente, que eu estava amando, e estou mesmo, eu amo a Deus sobre todas as coisas o dia inteiro. Eu me falo de todas as coisas. Quem viu você e viu como você está linda agora, que a gente sabe que a gente vê o seu ego, vê que realmente você é uma deusa. Ah, que exagida. Quem já fez o curso com você e quem recebe a luz que você passa no curso e quem é você no curso você é várias pessoas, porque você recebe várias canalizações, você recebe várias, olha, são várias coisas. Eu vi Maria Madalena em você, eu vi Jesus com você, eu vi quantos programas nós fizemos juntos e você falava qual é o tema? Eu falava, Doriana, aí você fechava os olhos e falava, já sei, vou fazer disso, vou fazer daquilo. Então, fala pra mim essa deusa interior que você tem dentro de você, esse chip aí, na hora ele pega assim, esse pendrive aí e ó, né? Eu sei. Que bom, Dorinho, que bom, que bom que você tem esse olho bom, porque precisa ter o olho da terceira visão para poder entender isso. Verdade. E é isso, meu querido, então, o que eu estou pleiteando hoje aqui com você e para a turma toda é que voltem para a sua essência realmente interior sem fazer força, sabe? Sem fanatismo, sem loucura, é só dizendo de volta, às vezes eu falo para o pessoal, faz o mapa, tem o Weber, tem a Cláudia Lazzarotto, tem Solange Bassi, tem Misa Nobre, tem um monte de gente bacana fazendo uns mapas que são maravilhosos. Então, o mapa já é uma bela de uma direção, né? Que dá para as pessoas o norte, pelo menos um norte. E aí, se precisa, a gente ajuda também. Agora, o que é o mais importante? Confia que existe essa força dentro de vocês, essa centelha divina que eu digo, eu não vou ser chipada a menos que realmente Deus queira, por algum motivo e por alguma experiência que eu seja, para poder, sei lá, virar algum jogo. Mas se não, caso contrário, não vejo motivo nenhum nesse momento, pelo menos nesse momento, da necessidade de ser chipada. Eu sinto meu chip interior bem forte e quero que ele, ele, se permita em todos os corações humanos, especialmente aqueles que querem fazer uma diferença, fazer a sua luz brilhar, fazer essa força vir para fora. Isso é treino. Não adianta dizer, ai, Doriana, você é dotada. Não, não sou dotada, eu treinei muitas vidas para chegar aqui. Se você não treinou tantas vidas, treina nessa, pelo menos. aproveita que eu estou falando isso, aproveita a minha companhia, quando puder, a Doutorinha, a da Karen, a da Michelle, de todas as pessoas que são hoje uma ponta de lança justamente para nos levar em algum lugar. Quantas vezes um precisa do outro para a gente se ajudar, para a gente poder ancorar em outro canto? Então, isso é o mais importante. Então, o estique e puxa do dinheiro vai chegar no ponto que é da energia. Eu me lembro que teve, temos tempo ainda, um pouquinho? Temos cinco minutos. Tá. Então, vou dizer, existia um tempo antiquíssimo, antiquíssimo, diga-se de passagem, que os homens eram manipulados por extraterrestres, nibiruanos. Certo. Claro, como todo lugar tem os nibiruanos do bem, tiveram os nibiruanos não tão legais. Mas foi uma certa ingenuidade dos seres humanos darem poder para os nibiruanos. Deram esse poder para eles e eles acharam o máximo. Então, assim, os caras falavam, olha, eram os deuses astronautas porque os caras vinham de Natal, Nave Voadora, né? Então, era o máximo. E desciam aqueles homens lindos, louros, de macacão azul, prateado, aquelas mulheres lindas. Então, pô, aqui o povo era todo ou pigmeus ou chocolate ou negros, negros, o Lu mesmo, altíssimos, inclusive, altíssimos. Então, eram os deuses, né? Porque todo mundo lembrava a luz, lembrava o sol. Então, eles ficaram fascinados por eles e foi assim que começou a dar poder de cara para outros seres. Tiraram o poder deles e, olha, aqueles são deuses, então vamos honrar a eles. Então, desconectaram do coração deles, das centelhas deles. Então, ídolos são lindos para a gente admirar, achar bacana, ai, que legal, sou fã desse cara. mas, ponto, acabou. Fica sempre contigo, né? Essa é a moral realmente de qualquer história que eu acho importante. E também tinha aqueles caras que eram tão loucos, né? Quando faziam os rituais de roubo da energia da mulher, eles tiravam o coração, tiravam o útero, achando que, pegando isso delas, tiravam delas e ficava para eles. Eu chamava isso à viagem. À viagem. Não adianta isso. Está dando uma confusão danada aqui na Terra depois de todas essas histórias. Você acha que tudo que está acontecendo hoje não é confusão dessa época? Antiguíssima. Tudo tem ação e reação. É verdade. Então, minha galera, fiquem com sua energia. Honrem Deus dentro de vocês. Ah, mas eu não consigo fazer isso. Ué, começa tentando. Quando você começou a fumar e insistiu, não foi assim? Quando você começou a beber, quando você começou a ficar viciado em games, quando você ficou viciado em várias coisas, não foi assim? Não foi tentando, tentando, tentando? Então, tenta também para uma coisa do... Ei! Certo? Doriana, quando você de lavar... Lavar o dinheiro na lua cheia? Será que quarta-feira que vem é lua cheia? Deixa eu ver aqui que lua que vai ser quarta-feira que vem. Hoje é crescente, essa semana já é crescente. É, semana que vem, isso aí. Então, a gente pode fazer aqui a lavagem do dinheiro. Eu posso trazer os grãos, você pode fazer daí, a gente faz com o pessoal, o pessoal faz junto com a gente. O que você acha? Muito bom. Muito bom. A gente deixa uma receitinha básica aí. É, a gente continua esse tema que a gente está fazendo hoje, né? Eu achei muito bom. Muito bom. porque é para desmistificar um pouco essa história. Por que o estica e puxa do Congresso? Porque eles estão em abstinência, porque eles querem dinheiro para as eleições e porque eles querem... E o outro lá foi fera, meu filho, e disse assim, não. Claro que vem todas as punições horrorosas que o cara faz depois, que os caras fazem depois. Mas não tem importância. Dura o quê? Um tempo? Sim. Dura um tempinho que ele dá essas punições e daí os caras são os eleitos. Eles destituíram por um ano 11 deputados do PSL. Desculpa eu falar em partido, mas é que é onde eles estão agora. Falei, ah, deixa o capitão fazer logo esse novo partido que a gente manda bala para o Brasil. E nós estamos precisando de ter uma história de verdade de amor pelo Brasil. Não pensa você que cada vez que eu lavei aquele dinheiro tinha primeiro um sentimento de brasileira... Brasileiraridade? Como é que fala? De brasileira... Qualquer coisa que valha. Mas de cidadã que ficava incomodada de saber que todo mundo era roubado. E olha, gente, eu não preciso, eu não precisava de hospital, eu não tenho não tenho convênio médico, mas para mim nunca faltou nada do bom e do melhor, graças a Deus, pelas relações. Mas, pô, para o povo está faltando tudo, o que é isso? Fala, Adelina. Vamos semana que vem? Vamos. Tem um minutinho aí. Podemos? Isso, podemos, podemos. Então, uma nota de cada cédula. Certo. Moedas de todos os tipos. 21, né? Não, pode ser quantas quiser dessa vez. Quantas tiver vontade. Pode ser oito, né? Porque o oito é o número da força do dinheiro aqui. Um algidar, para depois descansar as notas. Não pega um algidar pequenininho, pega um algidar. Certo. Que seja legal. Uma vela, de preferência ou amarela ou laranja, ou verde. Tem gente que gostava de verde. E os grãos, especiarias, cravo, canela, cominho, anis estrelado, louro, manjericão. Tudo seco, né? De preferência. Tá bom, então. Tá bom? Tudo que faz sentido, porque vai fazer um cheirinho delicioso. Tá bom? Obrigado. Namastê. Obrigado. Galera, boa noite. Obrigada a todo mundo que participou aqui. Obrigado, Doriana. Até semana que vem. Até semana que vem.